E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui a nossa jornada no Mombazu, né? Bom, e como vocês podem ver, juntei aí uns 2600, né? Dei uma farmada em off, pra não ficar cansativo pra vocês também ver eu cortando árvore pra lá e pra cá, né? Inclusive eu dei uma replantada aqui, ó, em várias mudas, pra depois poder colher também. E futuramente eu vou pegar todas essas mudas aqui e vou levar lá pra perto da cabana, né? Só que a gente não tem ela ainda. Meu cortador tá tirado ali com as coisas, né? Que eu tava cortando as árvores daqui. E bom, basicamente aí eu juntei o dinheiro o suficiente pra poder comprar a caminhonete, né? Que vai ser a nossa missão aí desse vídeo. Só que pra isso eu vou precisar pegar uma carona até a cidade. E olha só, já é quase meio dia. Ó, vai ser meio dia agora. Acho que é o horário perfeito aí pra gente ligar pro nosso amigo, né? Bom, aqui a gente tem o número dele, é o Martin. Ó, 555-2020. Então vamos ligar pra ele aqui. 555-2020. Como vocês podem ver, não precisa de energia elétrica pra usar o telefone, né? Beleza, o cara falou que já vai vir buscar aí na minha casa. Tranquilo. Bom, deixa eu dar uma olhada. Tem alguma coisa pra comer aqui? Tirar fome? É, eu vou ter que comprar algumas coisas pra comer também, né? Bom, agora é só aguardar nosso amigo chegar aí. Acho que ele vai dar uma buzinada, né? Bom, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu comprei uns kits de reparo aqui também, né? Pra gente poder dar uma reparada depois na BM. Tem que comprar mais inclusive, só que o dinheiro tá meio escasso agora, né? Comprei também um joguinho de parafuso a mais aí. Deixar sobrando, né? Caso precise. Bom, agora eu vou sentar aqui. Pera aí. Deixa eu só fechar a porta de casa, né? Perigoso deixar a casa aberta. Pronto, agora vamos sentar aqui na cadeira de praia. E ficar esperando aí nosso amigo buscar a gente. Hoje tá o dia meio nublado, né? Tá uma acerração aí. Opa, olha aí quem chegou. E aí, bro? Tudo certo, cara? A carona aqui. E aí, meu querido, tudo bom? Ah, o cara tá de boas. Caraca. Só na névoa, né? Não dá pra abrir um pouco essa janela aqui, não? Bom, agora vamos em direção à cidade aí. Não sei se eu deveria ter pegado combustível pra levar junto, né? Mas eu acho que não vai precisar. O cara não vai ser tão sem vergonha a ponto de vender caminhonete sem combustível, né? Espero que não. Olha aí. Caraca, mas o Marty também não sabe trocar de marcha, né? O cara anda aí em duas marchas só, é a primeira e segunda. E esse jogo de roda aqui que ele nunca usa também, né? Tá carregando aí a vida inteira. Tá, poxa. Eu achava que eu dirigia mal. O cara também tá na contramão. Vamos ver se ele vai ultrapassar agora, ó. Vamos ver se o Marty é doidão. Meu Deus, quase é o da estrada. O cara anda em zigue-zague. Vai, vai. Acelera, Marty. Vai, buzina, buzina. Não dá pra buzinar. Vamos lá. Acelera. Acelera. Acelera mais. Aí, ó. Ele vai entrar aqui, ó. Pegar um atalho, né? Tem muito trânsito ali na avenida principal da cidade. Aí, estamos chegando aqui na casa dele. Aqui, ó. Aí, tranquilo. Ele para aqui, ó. Isso aí, meu querido. Valeu. O cara até se mandou pra casa, né? Deixou o carro aí. Podia emprestar a chave do carro, né? Mas tranquilo. Aqui já tá bom. Bom, deixa eu me orientar aqui agora. Fica pra cá. Vamos dar um corre agora ali na caminhonete, né? E vamos lá falar com o dono dela aí. Passar o Pix pra ele e comprar ela. Não posso esquecer também de levar um pouco de comida pra casa, né? Porque eu tô sem nada lá. E aí vai dar ruim. Eu já tô com um pouco de fome. E olha aí, nossa querida, ó. A venda aí, R$2,500, né? Vai sobrar um pouco de grana ainda. Bom. Fiz o Pix aí pro dono, né? Agora ela é minha. Vamos pegar aqui nossa caminhonete. Deixa eu ver quanto tem de combustível nela. É, tá na reserva, né? Mas é o suficiente pra gente sair daqui. Vamos tirar aí o freio de mão. Quer dizer, freio de pé, né? Freio de estacionamento, na verdade. Beleza, né? Vamos ver. Aqui tá no 4x4. Não, tá na tração traseira. Vamos deixar assim. Mais econômico, né? Pesa menos aí pro motor. E vamos ali no posto dar uma abastecida nela. Que saudade que eu tava dessa caminhonete, hein? Isso aqui é pau pra toda obra. E agora é o carro mais potente que a gente tem por enquanto, né? Essa aqui anda. Só não tem freio, né? Eu esqueci disso. Acabei de lembrar agora, dando uma bombada no freio aqui, que o negócio não para. Mas depois a gente dá um jeito nisso. Vamos parar aqui. É, na verdade, acho que eu parei do lado errado, né? É do lado aqui do motorista. Então vamos dar a volta aqui. Vamos parar aqui desse lado, ó. É, o freio... Nada bom, né? Deu, é que tá bom. Vamos descer aqui, dar uma abastecida nela. Vou botar uma quantidade razoável, né? Porque eu vou precisar bastante dela pra trabalhar agora. Vou dar um descanso aí pra BM. Acho que assim já tá bom, já. Vai dar um meio tanque, mais ou menos. Também não tem muita grana pra estar esbanjando, né? Deixa eu dar um oi pros caras aqui. Não lembro se eu já passei aqui, mas acho que não. Beleza, cumprimentei eles. Bom, quanto que é o kit repara? 50 conto, né? É muito caro. É, tem aqui o kit martelinho de ouro, né? Pra dar uma desamassada. Mas acho que eu não vou comprar isso agora, não. Deixa assim por enquanto. Só vou comprar um maple aqui. Economizar um dos meus. E vamos pegar nossa caminhonete aí. Vamos comprar um pouco de comida. Levar pra casa. 126. É o que sobrou aí pra mim. Na verdade... Eu vou passar na Melanie aqui rapidão. Deixa eu parar aqui. É, sem freio é difícil, né? Tem que frear meia hora antes. Deixa eu passar aqui na Melanie rapidinho. Só pra mim ver uma coisa aqui. Se eu não me engano... É, aqui mesmo que vende, ó. Vou comprar uma pá aí que eu tô precisando, né? Tô sem nenhuma em casa. Deu 25 conto. Vamos botar aí atrás. E eu já vou aproveitar... Ué, eu não tenho regador? Ixi, agora eu fiquei na dúvida. É, como eu tô na dúvida, acho que eu vou comprar, né? Se tiver dois também não faz mal. Mas eu acho que se tá aqui pra vender... É porque eu tenho que comprar mesmo. Beleza, mais um regador aí. É, minha grana já foi quase tudo, né? Bom, eu acho que eu vou ter que comprar um pesticida também. Por necessidade, né? Não queria gastar essa grana aqui agora. É, e não sobrou muita grana. Queria pegar uns petisco aí pra levar pro Léo, né? Nosso querido amigo. Mas ele vai ter que esperar mais um pouquinho aí. É bom que o povo vai alimentando ele enquanto isso. Bom, e agora vamos passar ali na lanchonete. É, tá quase na hora de fazer a entrega, né? Mas ainda vai levar um tempinho. Senão eu podia farmar uma graninha a mais aí também. Fazendo as entregas. E eu não posso esquecer que eu tenho que encher os pneus da caminhonete, né? Provavelmente tá murcho também. Vamos entrar aqui na ruazinha. Parar aqui na lanchonete. Não vou nem desligar ela. Na verdade eu nem olhei o quanto que eu tinha abastecido, né? É meio tanque certinho. Tô bom do zóio. Bom, vamos levar aqui um pra amanhã, sexta-feira. E mais um pro sábado. E eu vou comer um agora. É isso aí. Beleza, agora vamos dar uma ré aqui. E agora vamos pra nossa casa, né? Porque a caminhonete falta de freio tem de potência, né? Olha só. Que bichinha anda. Vamos ultrapassar esse cara aqui. É, na verdade nem precisava, né? Porque eu já vou ter que parar aqui pra ver se tem batata. É, se o freio permitir, né? Nossa. O freio tá aquela maravilha. Mas faz parte. Bom, vamos parar aqui. Não vou nem desligar ela, né? Jogo rápido aqui também. Vamos pegar aqui uma batata. Deixar aqui atrás. Agora vamos seguir nosso caminho aí. Tem ninguém vindo. Agora eu vou dar uma passada ali na casa do irmão, né? Que eu preciso pegar aquelas gradezinhas pra botar aqui na parte traseira da caminhonete. Que lá ajuda muito a carregar madeira. Até barril futuramente. E até as compras, né? Que eu vou fazendo aí pros carros também. Vou dar uma talhada aqui. Tem ninguém vindo. Já aproveito também e dou um oi pro irmão. Aumentar nossa amizade aí. Não vejo a hora de começar a fazer a garagem, né? Aí eu preciso aumentar minha amizade aí com meu irmão. Aqui, ó. Vamos descer aqui. Só que como sempre não tem freio, né? Caraca, véi. Que freio ruim. Eu achava que a BM era ruim de freio, mas a caminhonete ganha, né? Talvez porque ela é mais pesada. Então realmente é mais difícil aí de frear ela. Bom, tá aqui do lado, né? Vamos parar aqui. Aí, aqui tá bom. Vamos pegar aqui essa... Bad steak? Seria tipo... Steak seria tipo uma grade? Bom, agora vamos... Ah, tem que dar um oi pro irmão, né? Acho que eu esqueci. Acabei de falar que tem que cumprimentar ele. Deixa eu parar aqui rapidão. E aí, Francis, meu querido. Tudo bom contigo? Ah, eu já falei contigo. Beleza. Tô ficando meio doido mesmo. Eu já passei aqui mais cedo, provavelmente. Bom, então vamos subir agora, né? Agora vamos em direção aí à nossa casa. Deixa eu ver. Ninguém vindo? Não. Tranquilo. Agora eu vou ter um carro aí pra trabalhar, né? Pra poder carregar bastante madeira. Não vou precisar estar fazendo mais duas viagens quando eu for vender madeira. Uma só já é suficiente. Ih, agora que eu lembrei. Eu acho que eu vou ter que trocar também o engate de reboque. Tirar da BM e botar aqui na caminhonete. Porque eu não vi se vem nela, mas eu acho que não vem não. Bom, vamos parar aqui, ó. Ih, eu acho que eu cometi um erro também. Deixa eu dar uma olhada. Eu preciso desses parafusos de 20mm grandão pra botar a grade na caminhonete. Eu acho que não é o suficiente o que tem ali. Ó, deixa eu botar aqui. Vamos ver quantos parafusos que vai aqui. Não sei se vai dar pra tudo. Aqui, um, dois, três e quatro. É, beleza. Vai faltar ir pro outro lado, né? Só sobrou dois aqui. Bom, a gente bota um lado e depois bota o outro. Vamos apertar aqui esses parafusos. Senão o negócio cai tudo pelo caminho, né? Agora esses dois aqui. E é isso, beleza. Um lado tá apertado. O outro provavelmente vai cair, né? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu tirar esse lado aqui. Vou deixar fora aqui por enquanto. Fica aqui do ladinho. Eita, poxa. Não é que eu consegui deixar o negócio em pé? Caraca, equilibrista. Bom, e aqui é meu regadorzinho, né? Vamos botar uma água nele aí. Deixa eu levantar. Aí, enchi. Realmente precisava comprar, né? Não tinha um aqui. Então foi bom ter pegado. Agora tem o mapa também. Pra dar uma plantada. Deixa eu largar ela aqui no canto. Bom, e aqui a gente tem as listas das coisas que a gente tem que fazer, né? Eu já cumpri algumas aqui do carro. No começo. Na verdade aqui eu já fiz tudo. É, tem bastante coisa pra fazer ainda. Beleza. É, o sol já tá se pondo também, né? Não ajuda muito. Deixa eu guardar aqui meu pesticida. Deixar aqui em cima. E essa batata aqui eu vou juntar com as outras batatas que eu tenho. E depois eu vou fazer uma plantação de batata, né? Vamos poder vender. Deixa eu pegar esses kits de reparo aqui. E dar uma reparada aqui na minha BM. Se bem que eu acho que eu vou guardar aqui pra enquanto. Bom, eu vou tirar essa minha chave daqui. Guardar antes que eu perca, né? Bom, e como eu tenho quatro kits de reparo. Eu acho que faria mais sentido eu usar na caminhonete, né? Tirar um pouco dessa ferrugem dela aí. Só vai ter que desamassar depois. Vamos usar aqui, ó. Eita, que já ficou bonitona. Olha aí. A lataria já deu um tapa, né? Um só aqui já limpa bastante. Deixa eu pegar o outro aqui. Deixa eu ver. As rodas eu deixo por último, né? Que gasta mais. Bom, tem que tirar ferrugem também aqui desse para-choque. É, mas acho que eu vou deixar assim por enquanto. Esse para-choque eu tiro depois com as rodas. Bom, vamos dar um trato aqui na BM, então. Tirar essas ferrugem mais feias. Não ia gastar agora, mas... Vamos dar uma embelezada aí nos carros, né? Vamos limpar aqui essa porta também. Eita. Calma aí. Deixa eu fechar aqui. Aí, limpou a porta. Deixa eu ver. Me sobrou mais um, né? O que mais está feio aqui? É, tem bastante coisa, né? Mas... O que eu limpo agora? É, aqui está dizendo que a lataria está com ferrugem. Então, vamos tirar aí, ó. Caraca, aí mudou a cor do carro, né? Ele ficou branco. Ele deu uma lixada aí para tirar a ferrugem. Deixou o carro branco. Não lembro se ele fazia isso antigamente, mas... Interessante saber. Vamos pegar aqui o sprayzinho, né? Vamos jogar uma tinta de novo no carro aqui. Aí, beleza. Vamos pintar aqui o capô também. Não, pintar a porta. Acho que não vai ter para tudo não, né? É. Não sobrou nem para terminar a porta aqui. Tranquilo. Vou deixar esse spray aqui só para... Ah, você vê que isso aqui é o padrão da... Do posto de gasolina, né? Então nem precisa fazer outro. É só comprar outro amarelinho lá e já era. Tranquilo. Vamos fechar aqui. Bom, agora eu preciso comprar aí mais parafuso grande, né? Para botar o outro lado aqui da grade. E essa vai ser a nossa missão de amanhã. Se bem que eu só estou com 41 conto, né? Eita, espera aí. Deixa eu abrir a geladeira aqui. Esqueci de pegar os pultini. Vamos guardar eles aqui. 95%. O outro vai aqui embaixo. Beleza. Fecha a porta. E é isso. Agora vamos puxar aquele ronco. Acordou 11h30 da noite. Com a insônia dele, né? Vamos tirar mais um cochilo aqui. 6h38 da manhã. Horário ótimo. Bom, e agora é o seguinte. Eu vou... Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem mais alguma árvore aqui que falta cortar? É... Tem uma pine aqui. Outra pine ali. Outra lá. Tem três aqui desse lado. Beleza. Deixa eu tomar meu maple aqui para começar o dia bem, né? Tomar esse aqui. E vamos fechar a minha casa aqui. Tranquilo. Agora vamos pegar a caminhonete. Vamos lá pegar o cortador. Deixa eu dar uma rézinha. Tem que dar a volta na BM aqui. Agora eu vou pegar aquelas três árvores que estão lá daquele lado. Cortar elas, vender. Aí eu ganho mais uma graninha, né? Já é o suficiente aí para comprar as coisas. Hoje é sexta-feira. Se eu não me engano, o Roger também está aí, né? Se a gente quiser comprar alguma coisa dele... Pera aí. Deixa eu só engatar aqui primeiro. Deixa eu ir devagar. Calma aí. Ah! Vai engatar com o quê, né? Vai engatar com o quê? Se eu não tenho engate de reboque. Falei que tinha que trocar o da BM e botar na caminhonete. Acabei esquecendo. Beleza. Bom, vamos dar uma passadinha ali em casa rapidão. Bom que a gente acordou bem cedo, né? Dá tempo de fazer tudo. Tranquilo. Eu vou parar aqui em cima da garagem mesmo. Não faz mal. Vamos desligar aqui. E aqui é jogo rápido, né? Vamos pegar a chave aqui rapidão. É, vou ter que dar uma levantada aqui na... Na rabeta da BM, né? Senão eu não consigo ver certo onde é que estão os parafusos. Aí, beleza. Tá, deixa eu me lembrar. Fica... Aqui nesse canto, se eu não me engano. Não, é um parafuso em pé. É esse aqui, será? É, eu acho que é esse aqui mesmo. O carrinho de mecânico faz falta essas horas, né? Aqui. É quando eu vejo eu tô tirando a suspensão do carro. Imagina. Vai andar e cai no chão. Cadê o outro? Não é aquele lá. Tá muito longe. Será que é aquele lá? Não. Aqui, ó. Aí, beleza. Soltei. Agora tira aqui. Não? Não tira, não? É, então eu acho que eu peguei um parafuso errado, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. É, desse lado eu tirei os dois. E aqui? Hum, eu tô achando que eu tirei o da... Do escapamento. É, esse aqui que é pra tirar, ó. Tá. Vamos testar agora se deu certo aí. Ah, agora sim, ó. Consegui remover. É, eu tinha tirado do bocal do escapamento, né? Bom, vamos colocar aqui. E agora é só apertar de novo. É, só que aqui temos um problema. Vou ter que levantar a caminhonete agora. Porque não dá pra ver nada. Tem que usar até um extensor aqui no cavalete, né? Pra ele crescer. Olha aí, fica gigantão. Tá, agora onde é que eu botei minha chave? Ah, tá aqui, ó. Vamos pegar a chave e vamos tacar-lhe os parafusos. Ah, agora dá pra ver de boa. Dá pra entrar debaixo da caminhonete. Caraca. Aqui levantou. Aqui foi um. Vou botar o outro aqui também. A gente consegue até dar uma olhada aqui no estado da suspensão, né? Os fechos de mola aí tudo enferrujado. Colocar aqui o último parafuso. Beleza, é isso aí. Agora sim. Vamos largar a chave aqui pra não perder. Fecha ali. Tira esses cavaletes fora. Deixar aqui no canto. Não, não vou deixar muita vista, né? Vai que me passa a mão uns cavaletes aí. Isso aqui é meio caro pra comprar. Agora sim. Vamos lá dar uma rebocada naquele cortador. Agora eu tô pronto. Vamos dar uma ré aqui. E vamos vender umas árvores, né? Tô precisando de grana. E bastante. Logo eu tenho que começar aí a produção de maple também. Vou ter que comprar uns barril. Que é meio caro ainda pra comprar o tanque, né? Pera aí. Deixa eu dar uma subida aqui. Segura. Eita. Nossa. Freio segura que nem a cara, né? Aí, aqui tá bom. Deixa eu botar no freio esse acionamento aqui. Rapidão. Junta aqui. Aí. Agora é só pegar a motosserra. Joga aí atrás. Pega a tesoura, né? Joga aí atrás. Pula por cima. E é isso. Ó o busão passando aí, ó. Ó a buzinadinha. Beleza. Vamos lá. Só tirar o freio aqui. É, no fim eu não olhei se tá bem calibrado os pneus, né? Mas depois eu olho. Parece que murcho não tá, pelo menos. Bom, deixa eu dar uma olhada. Cadê as árvores que eu ia tirar? É, duas tá aqui e uma tá aqui. Pera aí. Deixa eu achar o meio termo aqui pra botar o cortador. Botar um pouco mais pra direita aqui. Aí, aqui tá bom. Vou botar aqui o freio esse acionamento. Vamos desligar. Agora eu solto aqui o cortador. Tiro a motosserra. E pego umas sementes, né? Um aqui. Um aqui. E o outro aqui. Beleza. Deixar aqui. Isso aqui eu vou botar aqui dentro da cabine. Pra não misturar, né? Depois eu planto ali em casa. Só falta esse daqui. O bom é que assim eu tenho um controle melhor. Porque se eu ficasse só tirando as mudas e plantando do lado de onde eu tô cortando. Eu sempre ia ter que fazer aquele processo de ficar andando daqui. Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Entendeu? Agora, como eu tô plantando tudo junto lá. Eu só vou ali e colho um monte de árvore de uma vez só. Só jogar no cortador e já era. Bom, agora vamos derrubar essas árvores aqui, né? Fazer picadinho delas aí. Agora derrubar essa outra aqui. E agora só falta essa aqui de cima. Aí, beleza. Agora vamos picar tudo, né? Liga aí o cortador. Já vai jogando aqui. Acho que eu vou até jogar mais pra perto. Olha essas madeiras. Essa daqui já vai pra lá. É, não foi, né? Beleza. Aí, tranquilo. Essa é uma das partes mais chatas aí no começo do game, né? Mas é a melhor forma aí de fazer dinheiro também. Como eu não tenho um carro pra fazer corrida, né? Na verdade, eu nunca explorei o método de fazer corrida no jogo como uma forma principal de ganhar dinheiro, né? Mas dá pra ganhar, tipo, uns mil pila por dia. Dá uns 30 mil no mês, mais ou menos. E, cara, parando pra pensar, eu ganhava mais ou menos uns 20... Não, ganhava uns 30 e poucos mil com o Mapple. Mas também dando muito mais trabalho, né? Sendo que a corrida é só ir lá, pá, pum, correu, já era. Pegou o dinheiro, vai embora. Acho que mais pra frente aí eu vou fazer um teste. Vou focar nas corridas aí. Eu vou fazendo os outros trabalhos, mas não de forma principal, né? Ganhando dinheiro extra. Mas eu vou fazer as corridas aí pra ver se dá uma grana boa. O difícil é só ganhar o percurso, né? Porque além de ter um carro bom, tem que dirigir da horinha também. Os caras são meio sujos. Gostam de ficar jogando o carro dos outros fora. Bom, beleza. Foi tudo já. Agora vamos jogar tudo aqui na caçamba, né? Esse é o lado bom da caminhonete, ó. Não precisa ficar ajeitando que nem era na BM. Aqui é só jogar tudo pra dentro ali e tá tudo certo. Vamos ver quanto dinheiro a gente vai ganhar aí com essas três árvores. No carro eu só conseguia botar duas árvores mais ou menos dentro dele. Não cabia muito, né? Aqui eu tô vendo que já vai dar as três de boa. Bom, é isso então. Botei todas as madeiras ali, né? Agora vamos lá vender elas. Vamos ver qual dinheiro a gente vai ganhar. Tira o freio de estacionamento. Vamos por esse caminho aqui por trás de casa mesmo. Eu vou ter que dar uma parada aqui pra plantar essas mudas, né? Deixa eu parar aqui do lado. Bom, deixa eu ver como é que eu faço aqui. Não quero puxar o freio de estacionamento pra não ficar dando colisão. É, acho que aqui o carro não vai embora, né? Deixa eu botar no neutro. Opa, pegar as mudas aqui. E vamos plantando aqui, ó. Aí uma já foi. Deixa eu pegar desse lado aqui. Aí outra já foi. E essa daqui é a última. Deixa eu ver onde é que eu vou plantar. Aqui, beleza. Tá, agora vamos rapidão que o carro tá querendo ir embora, né? Aí, beleza. Vamos lá vender agora pro nosso brother. A caminhonete deu uma pesada, mas aqui não é nada pra ela, né? Tranquilo. Deixa eu botar na câmera de fora aí pra gente cuidar, senão vai cair nenhuma linha. Mas aqui tá de boas. Vamos dar uma acelerada aqui também. Vou poder trocar essas placas, né? Tá, 1, 2, 3, ABC. Colocar uma plaquinha aí da hora. Se não me engano é que eu usava que era machine, máquina. Ó, tamo chegando na casa do irmão. Segura. Aqui não tem freio, não. Vamos vender aí pra ele. Vamos ver quanto que vai dar. Ai! Tem uma pancada aqui. Ainda bem que a caminhonete tá amassada, né? Tem que desamassar ela ainda. É, eu não cheguei a ver quanto que deu ali. Mas deu uns 200 pila, mais ou menos. Deu 200 e pouco aí. É, não rendeu muito. Mas também essas árvores pine, né? Dá pouca lenha. Então não dá pra cobrar muito também. Deixa eu dar uma parada rápida aqui. Vou falar com meu amigo aqui, né? Meu irmão, na verdade. Francis. Vamos pular por cima da caminhonete mesmo. Não dá nada. Bom, e agora eu vou rapidinho ali na cidade, né? Vou pegar a esquerda aqui. Eu quero ver se o Roger tá lá na tenda dele. Comprar algumas coisinhas aí, quem sabe. Dá uma olhada nos preços aí. Vai ter alguma promoção. Bom, antes de passar no Roger, eu vou lá no posto de gasolina. Eu quero comprar os parafusos graúdo, né? Vamos dar uma diminuída aqui. Tem que frear bem antes, que senão não para. Eita, freio ruim. Bom, vamos dar uma diminuída aqui. Aí, chegamos. Tranquilo. Deixa eu desligar aqui. E aí, meus amigos. Tudo bem com vocês? Bom, vamos pegar aqui uns parafusos aí de 20 milímetros, né? Os grandão. Bota aí atrás. Bom, agora eu tenho dinheiro para comprar aí o kit de desamassar, né? Martelinho de ouro. É, mas é muita grana ainda para comprar agora. Acho que eu não vou gastar esse dinheiro, não. Estava dando uma olhada aqui agora. Esse volantão aí da caminhonete. Será que dá para tirar ele? Acho que deve dar, né? Estava pensando em talvez trocar, botar outro. Depois eu dou uma olhada nisso. Bom, eu vou pegar aqui um amarelinho, né? Para me botar na minha BM. Os parafusos eu já peguei. É, acho que agora eu vou passar só no Roger ali para dar uma olhada. Não quero gastar muito aqui também, né? Eu tenho que juntar dinheiro aí para coisas mais importantes. Bom, eu vou fazer uma safadeza aqui, né? Atravessar pelo meio das casas. Não é muito legal fazer isso, mas eu estou com pressa. Aí, ó. Está aí nosso amigo. Vamos parar aqui. E aí, Roger? Tudo bem contigo, meu querido? Aí, ó. Ele está com a meta aí de 5 mil para abrir a loja dele, né? Aí, ele precisa fazer 5 mil de vendas aí. Está meio difícil a coisa. Vou ver se eu consigo te ajudar, meu amigo. Vou ver aqui. Agora eu não estou com muita grana também, né? Bom, deixa eu dar uma olhada aqui. O que eu posso comprar para ajudar ele? Essas coisas aqui estão meio caras para mim, né? Tipo, só o espaçador aqui é 2 e já dá mais do que eu tenho. Bom, vamos dar uma olhada aqui nesses medidores então, né? Isso aqui é algo que eu acho que eu posso comprar aí para ajudar ele. Aí, ó. Vamos comprar um aqui de velocidade, ó. Vou botar aqui na caminhonete. Já dá aí uns 30 conto para ele, né? Onde é que eu posso botar? Tem vários lugares, né? Só dá para botar ali em cima. Não dá para botar aqui no painel, não? Nessa parte aqui mais baixa? Acho que não, né? Só em cima. Vamos botar aqui no cantinho então. O que mais que ele tem aqui? É, tem essas manoplas aqui de câmbio, né? Mas, sei lá. Essas aqui são pintáveis. Tem uma que é transparente e a outra que é uma esfera fosca, né? É, mas acho que por enquanto só vou levar isso mesmo. Não estou com muita grana. Caraca, é muito caro essas coisas aqui. É, meu amigo. Vai ficar nisso aí mesmo, né? Estou com pouca grana, então... Na próxima eu venho aí para gastar mais dinheiro, beleza? É, ser pobre não é fácil não, hein? Beleza, agora vamos voltar para casa. A gente já comprou os parafusos. Peguei a tinta aí para pintar a BM, né? Tem alguém vindo? Não, beleza. E ainda comprei aqui um velocímetro, né? Para caminhonete. A gente consegue ver a velocidade aí. Digital. Espera aí, ele está em quilômetros por hora? Ou milhas? É, não. Ele está em quilômetros? Beleza. É que o painel da caminhonete aqui é em milhas, né? O pequenininho ali que é em quilômetros. Deixa eu dar uma olhada aqui na câmera de fora, né? Cuidado para não cair as coisas ali. Eu acho que uma coisa aí que o Santa Gold podia adicionar na próxima grande atualização que está vindo, né? Para a gente poder mudar aí a relação de marcha do câmbio. Acho que seria bem interessante. Poder encurtar, alongar. Até fazer um ajuste fino, né? Tipo, manualmente. Seria bem interessante também. Bom, vou parar minha caminhonete aqui. Amanhã é sábado, né? Não tem muito o que fazer, mas acho que o irmão está em casa. Dá para vender umas lenhas para ele. Mas daí isso aí eu posso fazer no off também. Vamos pegar aqui essa tinta. Vamos terminar de pintar a porta aqui antes que eu esqueça. Agora vamos pintar o capuzão aqui de amarelo. É, o gloss aí, o metálico acho que não tem em nada, né? Mas o gloss aí está um pouco diferente em algumas peças. Dá para pintar aqui também o retrovisor, né? Mas deixa pretinho aí, está legal. Aqui não dá para pintar na madeira, tranquilo. Deixa eu guardar meu spray aqui dentro. Bom, e agora vamos botar aqui essa cerquinha, né? Essa proteção lateral aqui. Tem quatro parafusos agora. Um aqui, outro aqui, outro aqui. E o último aqui. Beleza. Agora é só apertar tudo aí. Nem dê uma olhada aí se está tudo apertado nas rodas, né? É, mas eu acho que está sim de boas. É isso aí. Deixa eu dar uma olhada do outro lado aqui. É, aparentemente não tem nada solto não. Só tem que apertar aqui mesmo. Aí, beleza. Isso aí, ó. Agora sim. A caminhonete aí está... Um espaço grande para carregar coisas atrás, né? E aqui a gente tem a furação também do tanque, né? Para colocar futuramente. Bom, agora que eu tenho o parafuso sobrando também. Eu posso colocar aqui essa gradezinha. Espera aí. Deixa eu abrir aqui o capô. Vou abrir aqui também. Aí, coloca aí. É, e dá para colocar as fendas laterais também, né? Tinha me esquecido disso. Essa aqui é desse lado. Agora eu tenho bastante parafuso para isso. Essa aqui é desse. Beleza. Bom, vamos pegar esses parafusos aqui para começo de conversa. Vamos ver. Um aqui. Outro aqui. Cadê a chave? Vamos apertar esses daqui. Pronto. A front facie aí, que nem no BNG Drive, né? Está colocado aí a gradezinha frontal. Agora aqui é um, dois, três. Será que tem mais? Não, acho que é só três, né? Vamos apertar aqui os três. Agora eu tenho que colocar mais do outro lado, só que acabou aquele estojinho de parafuso. Opa, acabei pegando sem querer. É, cadê a minha chave? Está aqui. Deixa eu pegar aqui os outros parafusos. Aí, coloquei os três. Tranquilo. Pronto. Tudo apertado aqui. Beleza. Pode fechar. Só vai ficar faltando aí o para-choque frontal, né? Esse daí é só no ferro velho depois que a gente vai encontrar. Bom, dá para colocar aqui o bancão traseiro também. Se não me engano é só dois parafuso. A gente vai poder dormir dentro da BM agora. Espera aí. Deixa eu abaixar aqui esse banco. Rebater ele. Ó, um aqui. E o outro lá do outro lado. Agora é só apertar esses dois aqui. E agora a gente tem uma cama aí dentro da BM, né? Poder tirar um cochilo. E já vou aproveitar também e botar o banco do passageiro. Por que não? Aí pelo menos eu acho que tapa esse buraco que tem aqui. Porque por algum motivo todos os itens pequenos que eu coloco nessa parte do carro parece que caíram um buraco aqui onde deveria ser o banco. E acaba ficando tudo espalhado pelo mapa. Deixa eu pegar mais uns parafusos aqui. Aqui são quatro parafusos. Deixa eu rebater esse aqui também. Agora só falta o último parafuso que é aqui. Aí, beleza. Nosso carro aí já tá praticamente quase tudo montado, né? Vou guardar esses parafusos que sobrou aí. Futuramente a gente vai precisar deles. Bom, e eu posso começar também a fazer uma plantaçãozinha aqui, né? Deixa eu ver. Acho que eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer um 5 por 4, eu acho. Vai dar uns 20 mais ou menos. É, aqui não dá para fazer mais. Então vou tirar esses dois aqui. Porque aqui não é solo fértil, né? Deixa eu ver. Ficou 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 por 4, 12. É, eu quis dizer 4, né? Então 4. 4 por 4 é 16. Acertou! Bom, agora é só dar uma molhadinha aqui nessa terra, né? Aí, beleza. E agora a gente pega aqui as batatas e dá aquela plantada aqui na terra. Aí, pronto. Agora é só cuidar aí para não morrer, né? Não vir praga, não vir nada. E dando uma regada. E se eu não me engano, parece que aqui no hard mode, se não regar todo dia as plantações aí, parece que ela seca e morre de secura. Olha só. Mais uma dificuldade aí na plantação, né? Além das pragas, o negócio é ainda se não molhar, ele resseca. Bom, e é isso então, né? Só falta jogar mais uma tinta aqui na BM. Vamos pintar aqui as partes que faltaram. Aí, beleza, ó. Agora tá tudo amarelinho aí. Ah, e deixa eu dar uma olhada na calibração aí dos pneus da caminhonete, né? É, tá 30. É, tá meio murcho, ó. Se eu não me engano, a caminhonete vai até o 42. Não, até o 40. Ó, aqui é 41. É, 40 mesmo. Então, vamos encher aí até o 40. 40. Vamos dar uma levantada nela, né? Deixar o pneu bem cheio aí. Já que ela vai carregar bastante carga mesmo. Aí, 40 em tudo, tranquilo. Deixa eu ver se a BM tá calibrada ainda. 32, beleza. Vamos guardar aí nossa bomba. E agora eu tenho que tomar um café da tarde, né? O sol tá se pondo aí. Tomar um cafezinho da tarde aqui. 51%. Bom, pessoal, acho que já resolvi bastante coisa aí que tinha pra resolver, né? Então, esse vídeo já vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar um like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Falou! Falou!